Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV SB Notícias, que bom, dia 1º de dezembro de 2021 e iniciando mais um mês, aliás, iniciando o último mês do ano, daqui praticamente 31 dias nós estaremos no ano novo, não é isso? Passa rápido, pois é, daqui a alguns dias vocês vão estar se lembrando dessa frase que eu acabei de dizer, daqui a praticamente 31 dias estaremos vivendo um novo ano. Bom, você vai participar aqui junto comigo, flagrantes, denúncias, sugestões de reportagens através do nosso WhatsApp, que eu já coloco aqui na tela, que é o 997824426, vamos lá seu Laércio, 997824426, 997824426. E vai compartilhando também aqui o nosso programa, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá certo meu povo lindo! Olha, vou começar aqui o Jornal de hoje falando de uma premiação fantástica que ocorreu nesse último domingo, dia 28 de novembro, para fechar com chave de ouro. Foi a promoção, esse aniversário é o bicho da Agropete do Mineiro. E veja só, tivemos aqui vários ganhadores, aliás, a maioria dos ganhadores foram aqui de Santa Bárbara do Oeste, incluindo o carro zero quilômetro. A Agropete do Mineiro sorteou cinco prêmios de mil reais cada e um carro zero quilômetro. Primeiro ganhador do primeiro prêmio de mil reais foi a Larissa Guiroto. Segundo prêmio, mais mil reais, Fábio Luiz Souza. Terceiro prêmio, mil reais, Daniele Rogato. Quarto prêmio, mil reais, Peterson Miglioranza. Quinto prêmio, mil reais, Marcelo Rodrigues. Tá aí, você vê nas imagens. Ah, esse é o Jean. O Jean fazendo o sorteio juntamente com o Mineiro, né? É, pode deixar lá as imagens. Deixa eu terminar de comentar aqui, olha. O Jean tem lá também o Rogério, que é aqui da unidade de Santa Bárbara do Oeste, né? Olha aí. Quem mais? E o Tony tava lá também, né? O Tony é da Vox 90. Um abraço, viu, Tony? O Toninho. E o prêmio de um carro zero quilômetro saiu para a Vanessa Ferreira, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Comprou aqui na loja de Santa Bárbara da Riachuelo. Ela que é ali da região do 31 de março. Vamos lá, vamos tentar marcar aí uma entrevista com ela para ver como é que ela tá, o que ela vai fazer com esse prêmio, né? Então, parabéns aí pelos 17 anos da Agropet do Mineiro. Olha aí. Contribuindo com a cidade, mais emprego para a nossa cidade, não é isso? Muito mais promoções. Agropet do Mineiro, obrigado pelo carinho de todos vocês. Olha só quantos cupons, né? Quantos cupons que tiveram nessa promoção. Centenas de cupons. Já continuando aí no ritmo, né? Ainda continuando no ritmo do comércio de Santa Bárbara do Oeste, as premiações. A partir de segunda-feira tem novo horário, vocês sabem. Sábado, dia 4, é aniversário de Santa Bárbara do Oeste. É dia da padroeira e tem horários especiais para você a partir de segunda-feira. Sábado o horário vai ser normal, o comércio vai estar funcionando até as duas horas da tarde, como de costume. A definição pelo funcionamento partiu do calendário 2021 da SISB. horário especial, então, para esse mês de dezembro, para fomentar, para aumentar, para ajudar nas vendas natalinas. Segunda-feira, dia 6, o atendimento será estendido de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 10 horas da noite, aos sábados, aqui no dia 11. As lojas vão atender até as 2 horas da tarde, dia 18, das 9 até as 18 horas e no domingo, dia 19, das 9 até as 14 horas. Depois dessa promoção aí que teve do Black Friday, aí as lojas, os comerciantes já se preparam aí para as festividades, para o comércio horário estendido nesse final de ano. É isso aí, boas-vindas para todo mundo, bons negócios. Boa notícia! O jornal hoje está que está, mas tem uma notícia daqui a pouquinho, uma notícia de um, né? Já eu te conto. Mas olha, famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo federal, veja só, vão ser incluídas automaticamente como beneficiárias da tarifa social. Isso mesmo, minha gente, a tarifa social da energia elétrica. Com isso, mais de 11 milhões e meio de famílias, 11 milhões e meio de famílias podem passar a receber o benefício, com desconto de até 65% na fatura mensal da conta de luz. E a luz está cara, o preço está alto, dá a conta de luz e fala para você, dói no bolso. O protocolo permite o cadastramento automático dessas famílias que foi assinado ontem aí na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em Brasília, e também juntamente com o presidente da República, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, né? Que vai ajudar a maior parte das pessoas mais humildes que mais necessitam nesse momento tão difícil que passou aí o Brasil, né? Estamos aqui todos, todos bastante otimistas para que esta pandemia vá embora de uma vez por todas. Aliás, uma preocupação grande porque o governo do Estado de São Paulo teria anunciado que no próximo dia 11 as máscaras, elas estariam suspensas e você poderá sair às ruas sem o uso dela, né? Em ar livre. Mas na grande São Paulo, na cidade, na maior do Brasil, São Paulo, a capital, parece que esse decreto aí vai ser revogado. Já está sendo revogado, né? Pelo menos lá em São Paulo, em virtude aí da quarta possível quarta onda do Covid-19 que vem, que surgiu lá na Europa. Um imóvel desocupado na rua Antônio Frederico Zanã, Vila Alves, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi alvo de ladrões pela segunda vez. Desconhecidos entraram numa casa e furtaram 10 torneiras, 30 metros de fios de energia elétrica e, veja aí, a casa está em processo de inventário. E a suspeita é que o ladrão tem entrado na casa pela janela do banheiro, onde danificou até o vaso lá sanitário, as portas de entrada também foram danificadas. recentemente, esse mesmo imóvel teria sido invadido por ladrões que furtaram uma quantidade de fios de energia elétrica. Agora, todos nós sabemos o porquê desses furtos. O porquê desses furtos de fios de energia elétrica na cidade. Para comprar, você já sabe o quê, né? Bom, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Para você, uma ótima, excelente quarta-feira. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho. Você que acompanha aqui o Nilson Araújo, aqui no portal SB Notícias. Ontem eu não pude comparecer em virtude de problemas de saúde com familiares, mas hoje nós estamos aqui com um compromisso, porque para eu faltar, para eu me ausentar desse programa, tem que ser algo muito grave, né? Mas graças a Deus, a pessoa já está sendo recuperada, estamos aqui firme de fora. Obrigado pelo carinho, minha gente. E outras notícias, você vai acompanhando ao decorrer aqui da nossa programação. E participe, interaja aqui junto com a gente, enviando aí a sua denúncia para o nosso WhatsApp. Fique à vontade, reclamações aí do seu bairro, da sua rua, para o 997-8244-26. Conte comigo, porque mexeu com você, mexeu comigo. Boa quarta-feira a todos.